Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no site oficial do Pica de Anão, porque tem muita gente me perguntando aonde eu comprei o meu kit, e eu já quero aproveitar e te revelar como eu estou tendo muito resultado. Vou te contar como eu acelerei meus resultados com o Pica de Anão, então é importante que você fique até o final do vídeo, porque as informações que eu tenho para te passar sobre esse produto pode mudar sua vida sexual a partir de hoje. Eu fiz o uso do Pica de Anão, vou estar deixando o meu relato verdadeiro. Sobre os efeitos que esse produto tem, primeiro de tudo, você tem que saber que o Pica de Anão original é somente vendido no site oficial da distribuidora dele. Vou até fazer o seguinte para te ajudar. Eu vou deixar o link do site oficial, o site aonde eu comprei o meu kit original com garantia do Pica de Anão na descrição desse vídeo. É importante você saber que por conta do sucesso desse produto tem muita gente falsificando ele, tem muitos sites por aí que tem muitos vendedores. Espertinhos, vendendo fórmulas falsificadas, sites como Mercado Livre, OLX, americanas, são falsificações baratas, que não tem registro na Anvisa, e que vão te trazer um grave problema de saúde. Então não use esses produtos falsificados. Se você tem interesse em comprar, compre somente no site oficial, que está na descrição do vídeo. E bom, o que é o Pica de Anão? Ele é um tratamento em cápsulas, 100% natural, sua composição é 100% natural. E o que ele faz? Ele aumenta o desempenho sexual do homem, melhorando a ereção, curando a ejaculação precoce, aumentando o tempo de ejaculação, e também gerando um aumento no pênis, tanto no comprimento como na grossura. Está bom. E como ele age? Como ele gera essa melhora, no desempenho e esse aumento? Ele causa algo chamado de vasodilatação, que aumenta o fluxo de sangue para o pênis, porque quando o pênis vai ter ereção, o que acontece, é que o sangue começa a fluir para dentro dele, e ele então fica ereto. Esse produto ele vai aumentar, o fluxo de sangue para dentro do pênis, fazendo que ele tenha, uma ereção mais vigorosa. E não apenas isso, conforme você vai usando, com o tempo de tratamento, esse aumento de fluxo, ele vai gerando um alongamento do tecido peniano, certo? Gerando então, aumento, tanto no comprimento como na grossura, além de resolver problemas de ejaculação precoce, disfunção erétil, impotência. Bom, eu fiz o uso do pica de anão, fiz o tratamento completo, eu usei 10 potes, eu recomendo, que você faça o uso, de pelo menos 5 potes, porque aí, você vai estar fazendo o tratamento completo, porque, como ele é 100% natural, o corpo demora um pouco, a absorver todos os nutrientes, e começar a fazer os efeitos no corpo, e o que me fez, acelerar os meus resultados. Ter mais resultados, que muita gente, que usa o pica de anão, é o seguinte, eu comprei o kit de 5 potes, e ganhei mais 5 de brinde, e eu tomava muita água, durante o tratamento, água durante o dia inteiro, e fazia uma caminhada, uma ou duas vezes por semana, parece ser muito bobo isso, mas eu saí na frente de muitas pessoas, e depois que eu terminei os 5 potes, eu continuei tomando, aqueles 5 potes, que eu ganhei de brinde, que me deu mais resultado ainda, só fazendo isso, os resultados são, permanentes, depois que você acaba o tratamento, não precisa comprar mais, eu consegui um aumento de 7 centímetros, depois de usar o pica de anão, eu consigo durar muito mais tempo na cama, nas relações sexuais, ele não me causou nenhum efeito colateral, o original, tem garantia, tem registro na Anvisa, e tem frete grátis, a entrega é bem rápida, a embalagem é bem discreta, não dá para saber o que tem dentro da caixa, pode comprar sem medo, porque o produto é muito bom, eu recomendo, eu usei, me fez, muito bem, resolveu meus problemas, foi melhor para mim, foi melhor para minha mulher, foi ótimo, porque nossa relação, melhorou muito, com o uso desse produto, então é isso, muito obrigado pela atenção.